Oi, estamos aqui com a galera do Rai Lai, porque aqui não é Amador não Aqui é ao vivo Aê, mano Apanharam pra chegar aqui, ó Eu fui o primeiro a chegar, não vou falar o que aconteceu Chegar do meu jeito, mas cheguei E aí, Amador, dá um pulo? É, pular na água, né, eu acho Tem que voltar depois Ué, ali, ó Olha lá, como assim? Tem que ter dois aqui em cima, pelo menos Pra ficar baixo aqui, se não tiver ninguém, você não alcança Se tiver um 6.2 aqui Beleza, aí, meu Estamos filmando em 4K aqui, a cena Uh, High Line aqui, mano, no Jeep O maior encontro da América Latina De High Line, vem italiano, espanhol, argentino, chileno Rápido sul-americano de High Line, bem de 30 metros Ah, é Bom, aqui tem 12 vias de High Line aqui 130 metros Tem o de 100 metros 90, 60, se você quiser Tem aqui Tem até a redinha do Spider-Man Ah, 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 ah Uh, Adrena! Vamos voar, galera! Aí, ó, mais uma vez Estamos no Jeep Aí, só a galera boa, fio Só o top aqui Só a galera top É isso aí É isso aí É isso aí, por quê? Por quê aqui não tem Amador não, fio? Ô, louco!